Olá pessoal, a gente está aqui hoje em mais um episódio da nossa série, explicando aí um pouco sobre os princípios do nosso compromisso com a ONU, o EPS. E hoje o nosso tema é sobre liderança comunitária e envolvimento. A gente está aqui com o Lucas, que ele trabalha na Meritor, ele é o representante da campanha Maria Aparecida, que ajuda a Maria Maia, que está presente aí na Meritor há muitos anos. E a gente está aqui com o Jota, o Jota é o representante da ONG Arte na Lata, que a gente ajudou aí no início do ano. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é a campanha, como que ela surgiu e o significado dela para os colaboradores da Meritor. A nossa campanha de solidariedade Maria Aparecida, ela surgiu em 1999, em uma ação da CIPAT, onde a gente fez a doação de alimentos e alguns mantimentos para algumas entidades carentes. E uma dessas entidades foi Maria Maia. Então, uma ação que a princípio seria uma coisa esporádica, acabou entrosando o time e a equipe da Meritor. E os próprios representantes da ação enxergaram na Maria Maia uma necessidade de doações frequentes. E aí eu queria entender também um pouco sobre a ONG Arte na Lata, Jota, como que surgiu e qual que é o trabalho dela, qual que é o intuito dela, o objetivo. O Arte na Lata começou em 2004. Por não termos condições de comprar instrumentos convencionais, que são vendidos em lojas, eu atendi a comunidade no meu bairro, que fica em Osasco, no Piratininga, e era muita criança. Então, nós resolvemos tocar com o lixo, que depois, com determinadas experiências e pesquisas, a gente viu que não é lixo, é o rejeito. Daí, esse rejeito, a gente transforma ele em música e faz oficinas, palestras para diversas jovens, crianças, adolescentes. E agora estamos com projetos também para atender a terceira idade. E querendo ou não, as ONGs, elas fazem o trabalho que a política pública não cobre, né? Sim, principalmente o acesso. Às vezes o governo municipal não tem acesso à comunidade. Hoje em dia, a gente não está tendo essa visita por causa da pandemia, mas em outros tempos, a gente sempre fazia essa visita para eles e reunia o time da Meritor lá. E a campanha é tão forte que a gente já era bem recebido pela própria comunidade. O pessoal já reconhecia que a gente éramos os funcionários da Meritor. Então, também serve de estímulo para o próprio funcionário, essa questão de como ele é recebido lá. As crianças têm um bom relacionamento. Ele enxerga, de fato, o resultado daquele trabalho dele. Não só um resultado financeiro, digamos assim, mas também um resultado social, né? A gente pode chamar assim. Porque aquele pouco que ele está fazendo pode mudar a vida de uma criança, de um jovem e das famílias também, como você citou. Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer de novo vocês pela presença. E eu queria só deixar um recado até. Esse episódio, ele é focado aí na liderança comunitária. E ele não está falando... O programa, o app, ele fala sobre empoderamento feminino. Mas ele vai muito além disso. Então, ele trabalha... A gente quer trabalhar com todas as vertentes e com tudo que a gente puder ajudar. Então, só para esclarecer isso. Então, queria agradecer novamente. Obrigada. A conversa, o papo foi muito bom. Então, é isso, pessoal. Eu te agradeço em nome da Duarte na Lata. Obrigada. Obrigada, Luca. Obrigada, esse convite. Eu te agradeço em nome da Duarte na Lata. Eu te agradeço em nome da Duarte na Lata. Eu te agradeço em nome da Duarte na Lata. Obrigado.